É pessoal, nova ferramenta está para chegar aí no Google Chrome. Eu vou explicar para você tudo que ela faz e como que ela funciona. Antes eu quero falar para você que termina agora o dia 2 de agosto. Super desconto aí de aniversário da Caspersky. Então você aqui no Caspersky Total Security, entrando pelo meu link, você veja que você já tem aqui 60% de desconto. De R$ 129,90 você pagaria aqui R$ 51,96. Mas isso aqui pode melhorar. É só você vir aqui e inserir este cupom aqui de desconto, que é o BPVBDAI. Você clica aqui em ativar e aquilo que já era bom fica melhor ainda. Sai R$ 41,57. Então não perca tempo, link aí na descrição. Bom pessoal, a Google está testando uma maior ferramenta de captura de telas para desktop. Já está em teste já. Eu creio que deva vir para a versão 93, estamos na 92. Eu creio que vai chegar ainda 93. Vamos aguardar para ver. Leonardo, mas como vai funcionar essa ferramenta? Quais são as opções? Então vamos ver aqui direitinho. De acordo com o registro da atualização, o novo submenu irá reunir várias opções de compartilhamento que estão espalhadas pela interface do Chrome, como a transmissão da página e outros dispositivos. O envio de links para redes sociais, entre outras. O menu terá um símbolo de um avião de papel e estará ao lado da estrelinha de favoritos, no canto superior da tela. E através dele, você clicando nele, como mostra esse GIF. Então você tem aqui copiar link, screenshot, que é a captura de tela. E segundo informações, você vai poder também determinar qual área que você quer capturar. Muito bacana. Entre compartilhar com redes sociais e tudo mais. Tem aqui também de QR Code. Tem bastante coisa. Pessoal, vale lembrar que essa ferramenta de captura de tela, de fazer print de tela, já está disponível em outros navegadores, como Firefox, por exemplo. Tem no Windows também. Então o Chrome demorou até para trazer, mas está trazendo para a gente essa ferramenta. Eu, particularmente, gostei bastante. Mas eu quero saber, e você? Você gostou? Coloca aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer maratona BPV. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.